Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Eu sou a Priscila do canal Priscila Lística e tô trazendo pra vocês as previsões para os signos para o mês de fevereiro, é, bora ver como é que vai ser o mês mais curto do ano, né? Então, vamos ver quais são as energias, como é que a gente vai receber esse novo mês aí, então, bora lá, né? Antes de iniciar as tirais, meus amores, eu gostaria de fazer um convite pra vocês. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado, colocando que eu faço live aqui no YouTube de terça e domingo, tá? Terça-feira é a live de perguntas e respostas e domingo é a nossa live de reiki, é, ainda essa live de reiki ela tá no horário experimental, né? Muitas pessoas não entram, então a gente, de repente, precisa dar uma remanejada mas ela ainda é de domingo, tá bom, meus amores? Se vocês têm aí, de repente, algum tema de vídeo, alguma indicação pra fazer de tema meus amores, não se aveste, deixa aqui no comentário que vai ser uma honra gravar um vídeo com o tema de vocês, tá? Pri, eu quero passar com uma consulta aí com você, quero fazer a tiragem com a minha energia todos os meus dados estão aqui, ó, no bloco de informações, é só entrar em contato, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, o sol está dando o ar da graça na minha mesa, então bora iniciar essa tiragem, meus amores, vamos lá? vamos lá, primeiramente, né, puxando a energia para o mês de fevereiro op, tchau, minha santa saracali, op, tchau, minha cigana, minha cigana o povo dando boa fé, o povo de luz vamos lá, como é que vai ser este mês de fevereiro, qual é a energia? vamos lá, entra comigo nessa egrégora, vamos lá e vai ser o mês da completude, meus amores é aquele mês pra gente ter na nossa cabeça que nós somos extremamente completos nada falta na gente, meus amores nenhum pedacinho, nada, nada, nada se a gente tenta colocar alguma coisa junto, atrapalha, sabe por quê? porque nós já somos seres completos a gente não precisa tampar buracos, a gente não precisa se tampar em nada a gente tem que aprender a conviver com as decepções a gente tem que aprender a conviver com a análise das pessoas que estão à nossa volta a gente tem que aprender a conviver com as nossas dificuldades de aceitações então não adianta a gente ficar sempre querendo alguma coisa a mais da gente porque a gente já tem tudo dentro da gente, a gente só precisa se permitir ouvir e acreditar o que está dentro da gente é muito simples, a gente fala assim, ah, mas é simples porque é difícil, porque eu preciso me machucaram, fui afetada, não sei o quê porque, gente, saibamos aceitar as escolhas das pessoas tudo bem, né, que às vezes a gente se machuca e a sensação realmente é que está faltando um pedaço da gente quando a gente perde alguém quando alguém vai embora quando alguém machuca a gente quando a gente coloca expectativas em alguma questão e essa expectativa não se concretiza a sensação é de vazio a sensação é de querer colocar alguma coisa dentro da gente mas, gente, está tudo aqui ninguém levou nada nosso está tudo dentro então, meus amores neste mês de fevereiro saibamos saber saibamos identificar as nossas faltas e trabalhar em cima delas colocando sempre que quando a gente fala em falta a maioria das vezes é amorosa, né coração com buraquinho aquela coisa a gente precisar uma outra metade para fazer a gente feliz saibamos que quando a gente precisa de outra pessoa a gente não está precisando do outro a gente coloca isso num ponto mas, na verdade, meus amores o que a gente precisa é entender que quando a gente, de certa forma a gente trabalha na necessidade de ter alguém ou a gente precisa, de certa maneira de certa maneira ter alguém próximo da gente essa pessoa tem que somar ela não vai tampar buraco ela vai vir inteira e você vai estar entreiro e essa pessoa ela vai somar na sua vida vocês vão seguir objetivos vocês vão seguir metas mas essa pessoa ela está inteira e você está inteira então, aquela coisa a gente não em relacionamento a gente tem que falar assim ah, é 50-50 não, não é 50-50 é 100-100 ninguém se doa pela metade mas a questão é que a gente tem uma maneira muito particular e eu não falo isso apenas vinculando a parte de amor eu falo isso também de repente com a paz da família da gente se entregar da gente se ajudar da gente fazer milhares de coisas para os familiares para os amigos e a gente sempre fala assim ah, mas eu me doei tanto e o fulano não se doei nada é sempre assim eu sempre estou fazendo ninguém está fazendo nada só vamos identificar isso às vezes a gente está dando demais para as pessoas que não merecem e a pessoa está da mesma maneira ah, ela precisa tampar um buraco dentro de mim não você também não precisa tampar um buraco na vida de ninguém então não se permita e nem façam que as pessoas te levem dessa forma tá bom, meus amores? conselho importante para vocês, tá? então, vamos lá meus amores agora para os signos de Ares, Toro Gêmeos, Câncer, Leão Virgem, Libra Escorpião Sagitário Capricórnio Aquário e Peixes sempre falo para vocês, meus amores assistam seu signo ascendente e seu signo lunar e a sua Vênus para que vocês tenham uma semana energeticamente fechadinha tá? hoje eu vou puxar para vocês, meus amores uma carta do Baralho Cigano tá? com e a Energia com o Tarou do Ojo tá? primeiramente eu vou puxar o Ojo e depois o Baralho Cigano então vamos lá deixa eu abrir ele inteiro aqui muito bom muito bem então iniciando com o signo de Ares Arianos carta da coragem né? mês aí para vocês terem coragem mediante a tudo que vocês vão fazer nesse mês tá? é aquele mês de vocês acreditarem em Arianos que por incrível que pareça e por menor que seja as coisas a gente tem que ter coragem tem alguns desafios que eles não vêm tipo com vocês sempre prontos para o abate não a gente tem que perseverar muito em cima deles a gente tem que correr muito atrás para chegar atrás dessas circunstâncias aí que a gente quer na nossa vida então Ariano esse mês de fevereiro é aquele mês de vocês terem coragem de vocês terem fé de vocês colocarem o objetivo de vocês na cabecinha de vocês e vocês seguirem atrás tá? seja qual for seja como for seja qual for o que vocês precisam fazer tenham coragem saibam encarar tudo isso com bastante perseverança com fé com determinação e sempre sabendo que o impossível ele não existe ele é estar aqui já dizia a Tchali Brown o impossível é só uma questão de opinião e vamos agora com o baralho cigano meus amores a carta dos pássaros tá? mês aí para vocês trabalhar as comunicações de vocês aquele mês também de vocês de repente interlaçarem a carta dos pássaros a gente fala de companhias de pessoas chegando na vida de vocês de mudanças já dizem que meus pássaros também podem ser das mudanças de relacionamento de relacionamento esqueci fugiu mas vocês entenderam me fugiu ali a parte as mudanças conjugais de pessoas chegando na vida de vocês de vocês sabendo aí viver em sociedade viverem com dupla viverem com as pessoas ao lado de vocês a carta dos pássaros ela traz para esse mês de fevereiro vocês necessitando bastante de vocês curtirem mais a liberdade que vocês têm a individualidade e respeitar a individualidade do outro também não é só apenas a de vocês a do outro também a individualidade do outro também tá? e também aquela coisa Ares bota a cara no sol bora aproveitar a liberdade a natureza e os momentos de alegria que esse mês de fevereiro vai ter tá? não é só pancada não tem que se reservar aí também e cuidado com a irritação tá? carta dos pássaros fala também de muita irritação então pode ser um mês que você vai estar irritadinho então segura aí a peruca tá bom? bora para o signo de touro touro carta da nova visão é é o momento aí taurino de vocês trabalhar as novas perspectivas da vida de vocês né? nada aí de seguir os mesmos padrões vocês que são tão padronizados vocês que gostam de ficar mais mais calminho mas como é que eu posso dizer meus amores não gosto daquele agito sabe? tipo ai ficar mudando pra que? não é o momento de visualizar o novo das novas coisas na sua vida as novas crenças das novas possibilidades é o momento de renascer né? é o momento de parar de ficar pensando apenas na mesmice de fazer todas as coisas tudo no dia da mesma forma tá? é o momento de vocês buscarem as novidades de vocês se abrirem pras questões às vezes a mudança tá batendo na tua cabeça tá batendo na tua cara mas você não vai porque você não tem a coragem você não tem medo você tem medo de buscar essas coisas e de repente eu vou perder o que eu tenho de certo pra que eu gente quando a gente tá muito cômodo a gente não tá evoluindo então a gente precisa trabalhar a evolução então Taurino nesse mês de fevereiro tá gritando evolua tá? vamos aqui com o baralho cigano que me fala exatamente isso carta do urso momento de vocês pararem aí com a preguiça e se jogar sabe? colocar o foco de vocês aí na vida de vocês e seguirem não é o momento de ficar parado de ficar sabe? não é o momento de vocês colocarem o foco da vida que vocês querem e correr e vai pra cima entende? e só para quando você chegar onde vocês querem todo tá? a carta do urso ela fala muito disso né? em todos os âmbitos menos no âmbito amoroso tá? no âmbito amoroso a carta do urso ela me fala muito da posse tá? e aí é aquele negócio de você saber que relacionamentos abusivos não fazem bem tá? nem se vocês estão passando por um relacionamento abusivo e nem se vocês fazem tá? então esse negócio de ficar muito possessivo não faz bem pra relação mas o que eu quis dizer é que neste mês de fevereiro vocês precisam utilizar mais da garra que vocês têm do pulso que vocês têm da força que vocês têm pra concretizar as coisas que vocês querem e aonde eu coloco isso? vindo juntamente com a carta que o Osho tá falando nova visão precisa mudar precisa ver as novas questões na vida de vocês não dá pra seguir os mesmos padrões beleza? bora pro signo de gêmeos geminianos carta da participação mês de fevereiro aí pedindo pra vocês participarem mais pra vocês colocarem mais a carinha de vocês nas coisas tá meio que sumido né? das coisas tá meio que sumido dos rolês dos fatos com os amigos da interação com as pessoas é o momento de vocês participarem de vocês colocarem as questões dessa participação à tona não basta a gente ficar passando a vida à toa a gente tem que botar a cara no sol e mostrar o porquê que a gente vem na vida meus amores muitas vezes a gente fica tudo bem tá cansativo sabe? não sei o que mas a gente precisa se jogar no mundo a gente precisa mostrar o porquê a gente vem a gente precisa mostrar o porquê nós estamos aqui nessa vida a carta da participação ela fala pra gente prestar atenção no que que tá faltando né? tem algumas áreas da nossa vida que a gente precisa prestar mais atenção e executá-las com maior com maior maestria e com maior tempo da nossa vida então saibam aí de certa maneira analisarem essas questões na vida de vocês e e darem aí um rumo pra elas tá? o meu baralho cigano fala pra vocês gêmeos as escolhas de caminhos né? tem alguns momentos aí que vocês ficam omissos né? que vocês tenham medo de fazer a escolha que vocês ficam na dúvida será que eu faço será que não é melhor tipo deixar isso pro mês que vem não é o momento de vocês tomarem sabe? de vocês prestarem mais atenção quais são os caminhos que vocês querem entrar na vida de vocês tá? vejo aqui pra vocês muitas escolhas muitas possibilidades nesse mês de fevereiro tá? você tendo que fazer essas escolhas gêmeos e e assim sempre como eu falo quando a gente toma uma escolha a gente não pode se arrepender dessa escolha que a gente faz na nossa vida porque meu amor eu vou explicar pra você quando a gente toma uma escolha a gente vem baseando do nosso passado das escolhas que nós fizemos então se de repente você escolheu vou pegar aqui um exemplo tá? exemplinho aqui que nem professor quem não sabe se é professor no passado vocês escolheram um lápis azul e esse lápis azul ele não deu certo quando vocês foram fazer uma prova vocês colocaram na cabeça de vocês que esse lápis azul ele te deu uma sorte aí a nova escolha que vocês vão fazer vai ser o que? o lápis amarelo por quê? porque vocês já tiveram uma má experiência com o azul com o azul com o rosa então é melhor pegar o amarelo com o laranja que ele pode me trazer mais possibilidades e aí o que acontece vocês escolheram o lápis amarelo com o rosa e a prova saiu errada eu deveria ter escolhido o azul com o rosa pelo menos eu sabia que o ia ruim eu não ficava com a expectativa mas até então você não ia experienciar algo novo na vida de vocês e às vezes nem foi o lápis que foi o errado foi a falta de estudo foi a falta de vocês prestarem mais atenção às coisas que estavam fazendo então o que a gente vê com a decorrência do nosso passado por que que eu escolhi o azul ai eu não prestei atenção na hora de fazer a prova eu não estudei o bastante eu não fiz a gente tem que trazer essa bagagem para nossas escolhas do hoje e não se arrepender porque se vocês não repararam que vocês não tinham prestado atenção na matéria como é que vocês iam ter essa percepção agora entende? então sempre na nossa vida vai vir uma questão do que? de evolução então quando a gente escolhe os nossos caminhos nós estamos sempre preparados para evoluir então faça suas escolhas nesse mês de fevereiro mas sempre vindo muito mediante as coisas que vocês querem fazer e sempre sendo muito coerente com as escolhas que vocês querem tá bom? com os objetivos que vocês têm em mente mês abençoado gêmeos vamos para o segundo de câncer câncerianos carta da solitude tá? pior carta para o cânceriano nesse mês aquele momento que o cânceriano já desceu aqui pela parede sou quase eu aqui não, solitude de novo pelo amor de Deus eu quero amor né câncer? brincadeiras à parte é um mês para a gente saber que solitude é diferente de solidão tá? a solitude de a gente estar muito bem acompanhado com a nossa presença com a nossa essência então se permita ficar sozinho nos momentos que vocês precisam ficar sozinhos câncer nada de querer colocar pessoas de repente porque vocês estão se sentindo sozinhos com um buraco no peito e vocês querem drasticamente tampar isso às vezes a gente precisa num momento de solitude para identificar algumas questões que a gente precisa prestar mais atenção que a gente precisa focar mais por exemplo se a gente está com uma pessoa a gente não foca a gente não percebe que a gente precisa trabalhar mais que a gente precisa prestar mais atenção na família que a gente precisa ter mais cuidado com a gente que a gente não faz a unha que a gente não faz entende? pequenas coisinhas pequenas coisinhas de verdade então é aquele negócio câncer é o momento de vocês trabalharem bastante a solitude a solitude de vocês buscar aí esse momento de luz interna de vocês gostarem da companhia de vocês de vocês aceitarem né estarem sozinhos afinal tipo a gente nunca está sozinho né gente a gente está sempre acompanhado da nossa companhia e de Deus então sozinho nós nunca estamos mas saibamos apreciar com mais naturalidade este momento tá bom? bora ver o que a carta cigana vem falar pra gente aí ó tá vendo? veio pra vocês alguma coisa positiva ó carta das flores tá? fevereiro aí de romantismo de paixão de pessoas aparecendo na sua vida e deixando as coisas mais felizes né aqueles momentos de alegria de felicidade de paixão de pessoas lembrando de você positivamente de você irradiando a vida das pessoas por onde passa por quê? gente quando a gente tá em paz com nós mesmos ó sai nos poros a alegria sabe? a gente quando a gente identifica isso Jesus Maria José é maravilhoso meu povo é muito bom sabe por que que é muito bom? porque a gente não fica criando expectativa sobre as coisas que não tem a gente tá vivendo a nossa vida positivamente então se aparece uma pessoa ou não estamos de boa tá tudo bem não foi o momento de aparecer e se caso você tenha né um parceiro uma parceira alguma coisa do tipo câncer saiba também valorizar os momentos que vocês estão sozinhos sabe? não fiquem sempre colocando uma pressão de repente que a pessoa tem que estar 24 horas por dia grudada em você que a pessoa não foi lá te dar um cheirinho como você tava lavando a louça que a pessoa não foi lá te dar um beijo de bom dia às vezes a pessoa tá tão sabe? saibamos aceitar isso sabe? quando a gente acredita na gente quando a gente confia na gente quando a gente sabe das nossas qualidades das nossas perspectivas de vida e dos nossos objetivos no final do dia a gente vai chegar pra falar com essa pessoa positivamente e a pessoa vai ficar feliz aqui ó vocês dando alegria pra vida das outras pessoas e trazendo ela por quê? porque reflete entende? então nesse mês de fevereiro meus amores aproveita bastante a sua companhia e faça da vida das pessoas que estão à sua volta a alegria que a alegria ela vai voltar pra vocês tá bom? bora para o signo de leão leoninos carta da transformação fevereiro pedindo é pra vocês reverem alguns conceitos da vida de vocês meus amores gente só a gente perdoa que leão vocês estão me vendo que eu tô aqui completamente torta é que tem um caçolo meu neném embaixo da mesa tá? e eu não tô conseguindo muito bem me movimentar por conta da cadeira então cada vez mais eu tô ficando torta tá? desculpa o excesso de movimento tá? aqui eu tô tentando achar uma posição boa pra gravar o vídeo tá? não tem como tirar e também ai meu Deus pisei nele e também eu não gosto de tirar não gosto de ficar mexendo eu não gosto quando ele tá aqui né? comigo porque é uma minha companhia então perdoa tá? eu vou ficar aqui me mexendo tudo mas eu tô prestando atenção em vocês tá bom? então vamos lá seguinte Léo mês de fevereiro é pra vocês fazerem transformações da vida de vocês tá? pessoais sentimentais de crenças tá? é o momento de vocês transformarem as questões da vida de vocês quando a gente fala em transformação a gente fala realmente de mudar né? as vertentes de ver as coisas por outro patamar às vezes Léo vocês vêm fazendo as coisas da mesma maneira sempre né? ou vêm aí sempre errando da mesma forma e vocês não estão prestando atenção nisso vocês não estão analisando que de certa forma isso não é muito bom pra vocês né? isso daí acaba de certa maneira prejudicando algumas questões da vida de vocês então Léo é o momento de vocês se transformarem de vocês se libertarem de padrões que podem amarrar vocês de alguma forma negativamente e não te deixarem progredir partiremos do princípio que quando a gente tá muito fechado numa realidade a gente não se abre pra outras coisas a gente não transforma a gente não faz nada a energia lá não flui então neste mês de fevereiro trabalha as mudanças trabalha os conceitos trabalha de repente vocês abrirem o campo de visão de vocês e analisarem as coisas por outro por outra ótica né? por outras questões digo muito mais é o momento de vocês visualizarem as coisas de maneira mais leve quando a gente transforma a gente precisa estar com a mente e o coração tranquilo então saibamos tranquilizar essas extremidades pra que essa evolução ela aconteça da melhor maneira possível tá bom? vamos ver o que quer dizer o que o baralho do cigano falar pra vocês aqui carta do chicote não é um mês aí pra vocês ficarem brigando tá? carta do chicote ela me remete a briga desentendimento né? a vocês sempre julgando vocês sempre se machucando às vezes a briga não é briga de vocês saírem brigando com todo mundo não às vezes a briga é interna de vocês quererem expulsar algo dentro de vocês mas vocês estão presos então vocês não conseguem fazer isso e nesse mês de fevereiro eu vejo muito essa energia tá? então nesse mês de fevereiro Leão trabalhe as mudanças de vocês trabalhe as transformações da vida de vocês utilize esse chicote quando vocês estralam ele no chão não é pra vocês mostrarem um poder falso ou vocês se machucarem ou vocês ficarem aí se martirizando em relação a algumas coisas não é pra vocês transformarem a vida de vocês pra vocês colocarem a vida de vocês em outro patamar de vocês verem as realizações da vida de vocês acontecendo é o momento de vocês trabalhar essas realizações e vocês precisam disso tá bom? mês abençoado pra vocês tá bom Leão? vamos para o segundo de Virgem Virginianos a carta da energia do mês carta da completude não tá faltando nada de vocês não viu? viu Virgem vocês são seres completos às vezes pode ser que dê essa 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 bugada e fala meu Deus do céu tá faltando alguma coisa dentro de mim mas não não tá faltando tá tudo bonitinho só saiba identificar o que você acha que está faltando pra você trabalhar né? provavelmente pode ser que o baralho cigano ele fale pra você o que você precisa prestar mais atenção mas é todo aquele é todo aquele aquele discurso que eu falei no comecinho do vídeo nós somos seres completamente completos onde nós devemos aprender a viver com todas as modificações com todas as as coisas que estão dentro da gente com machucados com descrenças com com sabe nesse bolo todo então saibamos aí virgem nesse mês de fevereiro entender que nós somos completos e que nós temos tudo a gente só precisa se ouvir a gente só precisa se ver a gente só precisa se identificar da melhor forma possível então saibamos identificar isso baralho cigano carta da montanha as dificuldades né? vocês precisando prestar bastante atenção nas questões que vocês veem na vida de vocês de repente o foco ele tá muito aonde? apenas no futuro só que vocês tem que viver aqui ó o presente mas e o medo de viver no presente porque tá faltando? vocês precisam aprender a prestar atenção na trajetória da vida de vocês sabe? muitas vezes a gente já quer que as coisas elas passem só que a gente tem algumas coisas pra aprender no meio do percurso e vocês virgem tem que aprender isso a gente fala que assim o virginiano é tão sistemático tão padronizado tão tipo da planilha que quando a vida sai do costume vocês entram num pânico tão grande que vocês dão uma pirada e a vida ela não é isso a vida não é um excel né? nem um PowerPoint que vai acontecendo escutar não a vida é é uma jogada é uma levada então saibamos virgem viver essa vida aí vai subindo a tua montanha vai escalando presta atenção onde você vai pegando pra que você não pegue numa pedra solta e tenha que fazer toda a escalada de novo curta a viagem na hora que vocês repararem se já chegaram lá em cima tá bom? mês abençoado virgem bora pro segundo escorpião de libra perdoa libra libra a carta do compartilhar fevereiro aí pra vocês estarem compartilhando né? as riquezas que vocês têm as qualidades a alegria não é aquele mês de vocês guardarem as coisas pra vocês não é o mês de vocês serem egoístas né? quando a gente fala em compartilhar a gente não fala apenas dos bens materiais não, tá? libra pensa mais na parte dos sentimentos da alegria da voz dos conselhos né? da alegria sabe? tipo de fazer a diferença na vida das pessoas que estão precisando de repente de uma palavra ou de um abraço sabe? é um mês muito positivo que quando a gente compartilha né? das coisas querendo ou não a gente também recebe e a gente tem que prestar muita atenção nisso muita gente nem atina isso gente, sério? é? eu tô dando pra vocês esse vídeo maravilhoso com todas as informações do seu de vocês e gente o universo se Deus quiser ele vai me recompensar pode não sair de forma material eu posso de repente receber alguma mensagem nas redes sociais agradecendo e eu já tô ganhando por quê? porque é bom saber que a gente ajudou alguém entende? então saibamos que quando a gente compartilha a gente também recebe mas não foquemos apenas no material tá? às vezes a gente tem que deixar de ser um pouco materialista pra ser mais feliz tá? vamos ver o que o baralho cigano fala pra vocês Libra carta da cruz uma das melhores cartas do baralho cigano né? nesse mês de fevereiro eu aí trabalhando a finalização de uma jornada né? é o momento que as coisas ficam mais leves a vida fica mais leve né? vocês vão começar a receber as recompensas o sofrimento ali se acaba né? aquela coisa tipo você fala assim gente dá pra respirar eu consigo respirar olha que maravilha eu estou respirando e é onde vocês ficam felizes né? lembra que eu acabei de falar tipo do compartilhar aí vem a carta da cruz tem recompensa melhor? não tem eu estou ajudando não estou fazendo não estou acontecendo obviamente que vamos ser sinceros tá? e assim não façam tudo pensando já não porque isso daí já não é legal aí o negócio já não vem tá? faça as coisas de coração sentindo o que você tem que fazer não pela obrigação de querer a recompensa tá? isso é feio agora quando o mensagem isso é feio mas saiba compartilhar com amor com carinho que a recompensa ela vem e a carta da cruz ela traz isso essa recompensa esses bons momentos a facilidade das coisas acontecendo na vida de vocês então sejam gratos neste mês de fevereiro também tá bom Libra? bora prosseguindo de escorpião agora sim né carta da consciência escorpião essa consciência aqui ela me fala bastante de vocês precisarem se calar e entender que toda ação tem uma reação positiva e negativa e não adianta a gente ficar trabalhando em torno dela fez? já tá feito não tem como voltar atrás agora é o momento de vocês pegarem e fazer o que? trabalhar a evolução disso trabalhar a consciência daqui trabalhar a aceitação se calar não adianta fazer uma briga interna entende? não adianta querer gritar pros sete minutos que você é louco isso, 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 o que não se cala e deixa com que as coisas vão acontecendo realmente vocês terem a consciência de que toda ação tem uma reação positiva ou negativa então seja coerente com as coisas que vocês querem a vida é de vocês escorpião vocês vão andar com ela da maneira com que vocês querem só não queiram que o resultado seja o que tá na tua cabeça porque aí vocês já estão querendo controlar algo que não dá tá bom? bora pra ver o que que diz o baralho cigano a casa da estrela é aquele mês aí pra vocês controlarem mesmo isso às vezes a gente não tem o controle da mente das pessoas a gente não tem essa coisa sabe? de controlar de querer que as pessoas vejam a vida da mesma maneira que você o sonho é seu não quero é que a pessoa sonhe o mesmo sonho que vocês não quero é que as pessoas façam as mesmas coisas que vocês sejam conscientes sejam inteligentes mês de fevereiro aí pra vocês tomarem cuidado com o que também meus amores com saudosismo com ficar vivendo no passado com ficar relembrando as coisas que já aconteceram e ficar vivendo isso com a consciência a gente para é martirização falo mil vezes nos vídeos com vocês não se prendam no passado se o passado fosse bom a gente estava lá vivendo nele mas não a gente não pode nem fazer nada com o passado o passado é a única coisa que a gente não consegue mexer e já foi ele serviu de que? de aprendizado pra gente aprender hoje amanhã já é passado então guarde todas as informações com vocês escorpião tá? bora para o signo de sagitário sagitarianos carta da amistosidade tá? mês aí de fevereiro pra gente trabalhar o que? a amistosidade a aceitação sabe? não é apenas vocês que estão certos saibam aí mesclar as suas informações com a informação do outro fazer uma briga aí de 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 conversa onde eu passo minhas coisas e vocês fazem uma coisa que a gente fala muito da amistosidade né? que muitas vezes também tem que aprender que só a gente falar sim não tá certo né? a outra pessoa também tem que vir aqui ajudar tá? então saibamos aí equilibrar essa amistosidade tá? ser muito amistoso pode não ser bom mas saibamos analisar as coisas com outra ótica tá? então é o momento de vocês trabalharem a parte do falar sempre sim saber falar ou não sabe? ver as coisas pela sua pela maneira que vocês querem mas mesmo assim sem arrumar brigas sem arrumar atritos desnecessários quando a gente é amistoso a gente sabe controlar algumas questões da nossa vida muito positivas né? então trabalhamos essa amistosidade da melhor forma possível tá? sem aí de repente ficar arrumando brigas encrencas e afins tá? não é um momento pra isso tá bom? vamos ver o que o baralho siga eu não falar pra vocês carta da chave né? pra vocês aí mudarem né? o momento de vocês fazerem a ação é o mês de fevereiro pra vocês saírem de repente aí do comodismo tá? sagitário em buscar as novas coisas na vida de vocês é o momento de vocês pensarem mais nas novas em novas perspectivas em novos de novos objetivos de novas formas de alcançar as metas que vocês querem de sair de repente de um comunismo ou de repente de uma ponte de vítima e colocar pegar a chavinha da vida de vocês e falar assim opa eu tenho a chave da minha vida a porta tá fechada mas tem uma janela ali que tem que ter uma fecha de repente essa chave pode vir eu consigo passar é vocês acharem novas perspectivas da vida de vocês pra vocês saírem dos problemas que vocês arrumam não é brigando entende? essa carta da amistosidade não é brigando que a gente consegue as coisas às vezes a gente precisa abrir o nosso campo de divisão aceitar que as outras pessoas também estão falando algumas questões ali e é a vida que segue beleza? bora para o segundo de Capricórnio Capricornianos carta da orientação mês de fevereiro aí com vocês precisando se ouvir mais né é um mês aí para vocês prestarem mais atenção na sua intuição o que é difícil né porque eu conheço alguns capricornianos que eles não prestam muita atenção sabe na intuição tá gritando tá falando não sei o que a pessoa tá falando com você que o negócio olha isso tá esquisito às vezes pessoas que nem você conhece o pessoal tá esquisito mas não escuta vai ouvir a outra pessoa que tá ali falando mas o que você tá aqui na tua cabeça e você tá na dúvida você não escuta você mesmo então é aquele momento de vocês trabalharem com a orientação de vocês mesmos Capricórnio não fica dando ouvido para as pessoas lógico nós somos seres que a gente gosta de se comunicar de colocar os nossos pontos de vista de prestar atenção nisso mas a questão é que muitas vezes a gente se fecha muito nisso a gente se fecha muito nisso e é o que acontece a gente não se escuta a gente acaba colocando completamente tudo que o outro falou em cima das coisas que a gente quer fazer que vocês querem fazer então Capricórnio é um mês para vocês trabalhar na orientação interna de vocês saibam se ouvir saibam prestar atenção que tem coisas que gritam dentro de você e você já tem a resposta para falar a verdade vocês tem a resposta de tudo na vida de vocês só precisa aprender a se ouvir bora para o baralho cigano fevereiro aí com algumas dúvidas tá aquele mês aí para vocês tomarem cuidado aí com a resolução de problemas aqui a gente tá casando tudo né carta da orientação para a carta das nuvens que me mostra o que vocês aí com as dúvidas dos caminhos que vocês tem que seguir com as resoluções que vocês tem que tomar e aí me vem o que tipo vocês querendo ouvir as pessoas calma calma quando a gente aprende se ouvir quando a gente aprende a se escutar quando a gente aprende a identificar as coisas ao nosso volta as coisas tendem a andar positivamente tá então saibamos que é um mês de fevereiro para vocês tomarem cuidado com a tomada de decisão sem pensar é um mês de fevereiro com vocês tendo que prestar atenção nas coisas de vocês não é um mês para vocês investirem financeiramente iniciarem coisas novas ter que fazer ter que dar respostas muito sérias não é um mês para isso não é um mês para isso por quê? porque vocês vão estar mais prestando atenção e com mais dúvida nisso o mês da dúvida da dúvida para vocês é exatamente isso então prestem atenção na vida de vocês Priscila eu tenho coisas que eu preciso resolver na minha vida que eu não dá para deixar para depois se cala e escuta o coração o coração é a bússola que vai te levar sempre para o melhor lugar para o melhor ponto para a melhor questão então presta atenção nele tá bom bora para o segundo de aquário aquarianos carta da celebração já que esse mês aí é o mês de vocês né aquarianos é é o mês aí de vocês celebrarem de vocês festejarem de vocês valorizarem as pequenas coisinhas que acontecem no seu dia a dia tá Oxo vem falando que a gente celebra até uma poça de água no chão sabe a gente não precisa festejar coisas grandiosas mas saibamos dar valor às pequenas coisas saibamos dar valor apenas pelo simples ato de abrir os olhos só toda manhã né aquário então é o momento de trabalhar essa simplicidade de trabalhar essas questões aí dentro de vocês mês de celebração para vocês aquário que coisa maravilhosa muito positivo isso vamos ver o que que o baralho cigano falar para vocês aí ó carta da aliança né mês das parcerias das celebrações né possivelmente pode ser que nesse mês aí de de fevereiro neste mês de fevereiro alguns capricornianos aí já avancem os próximos passos em algum relacionamento né já colocando aqui mais ou menos uma leitura ali pode ser que alguns aquarianos pretendam casar né entrelaçado aí mudar completamente a como é que eu posso dizer a o grau ali né o a orientação né de vocês ali para o relacionamento então aquele momento né de repente aí de vocês entrelaçarem mais as relações com com a pessoa amada né e fazer as celebrações aí do amor de vocês no mais a carta da aliança ela fala para o mês de vocês aquário para vocês trabalhar nas parcerias de negócios assinaturas de contrato e também as parcerias que dão positivamente né as amizades as pessoas que pensam do mesmo jeito que falam das mesmas coisas e que são aquelas pessoas que vocês sabem que vocês podem contar praticamente todos os dias sem ficar aí colocando muito na cabeça os problemas tá bom vamos agora finalizando com o segundo de peixes pecinianos para vocês a energia veio a carta do adiamento né é o que que vocês estão adiando aí meus amores me explica o que que vocês estão adiando da vida de vocês deixa eu falar para vocês uma coisa peixes é ah estão na dúvida de começar a fazer uma faculdade hoje amanhã não muda muda que de repente você pode pagar mais as coisas não pode ser tão o dinheiro pode acontecer isso o que então é o momento de vocês parar de adiar as coisas da vida de vocês se a gente vai adiando as coisas que vão acontecendo a propensão apenas de uma coisa do que do tempo passar e a gente perder esse tempo e gente quando o tempo ele passa e a gente perde ele a gente não corre mais atrás passou então viva sua vida peixes da melhor maneira possível da melhor forma possível sabe vendo sempre as perspectivas da sua vida vendo as perspectivas do seu momento vendo o seu momento de vida para de adiar as coisas para de colocar problemas e em cima das coisas para de criar desculpas para vocês fazerem as coisas de vocês peixes bora dizer bora ver o que o baralho cigano fala para vocês então saiu duas cartas aqui eu vou aceitar provavelmente o mês de fevereiro com muito envolvimento amoroso e com muita sorte nas relações que vocês fazem e também mostra bastante que vocês precisam se amar mais colocar o amor de vocês o amor pessoal de vocês em primeiro lugar mas é um mês de muita positividade a carta do sol juntamente com a carta do coração me mostra a sorte nos relacionamentos nas relações aquele momento de vocês serem felizes né e aí me fala fevereiro com a carta do sol e o coração e vocês adiando o que na vida de vocês meus amores tá adiando ser feliz tá compensando aposto que não então bora bora ver a sorte aí na parte do trabalho na parte do amor duas cartas melhores pra vocês ali só cuidado peixes com uma coisa com o excesso da confiança tá porque é aquela coisa a carta do sol ela me denota muita positividade mas quando a gente não sabe administrar a gente se queima então toma cuidado tá bom meus amores gratidão imensa pra vocês que ficaram aqui comigo tá se vocês gostaram não esquece tá bom deixa seu like comenta se vocês gostaram desse tipo de tiragem que aí pro mês de março eu faço novamente meus amores fica com Deus que a parte do céu proteja e Santa Sara cubra sempre op tchau e excelente fevereiro pra vocês tchau 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 tchau